Gente, eu aprendi essa receita de bolo, bolo de pão de queijo, com o Padre Juarez de Castro em 2007. Aí sempre eu gosto de fazer esse bolo, porque ele é fácil de fazer e é rápido para assar. Então, você vai precisar de 3 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 xícara de chá de óleo, 3 xícaras de chá de polvilho, doce ou azedo. Eu prefiro o doce, porque o doce parece o bolo ficar mais macio. 1 xícara de chá de mussarela, 1 xícara de queijo de parmesão ralado, pode ser parte fina ou parte um pouquinho grossa. 1 colher rasa de sal, 2 colheres de fermento, o fermento royal, aquele fermento de bolo. Aí para preparar, você vai primeiro colocar os ingredientes molhados e depois os ingredientes secos. Não precisa liquidificar, coloque, depois de pronta a massa, coloque uma forma, não precisa untar. Leve ao forno de 30 a 45 minutos. Aí você vai ver, vai olhar se já está dourado, se já está no ponto que quer tirar. Aí se tiver, é só desligar o forno e deixar esfriar. Então, desde já compartilhe e deixe o joinha e até mais. 1 xícara de xícara de xícara de xícara de xícara.